Hoje lembrei do teu amor Hoje lembrei de coisas que eu nunca esqueci E como poderia Se você me marcou pela vida inteira Hoje lembrei do teu calor Do nosso banho quente Coisas que escrevi Jurás e poesia No espelho embaçado você fervia Na parede o suor no teu corpo meu Pelo chão o jantar que a gente esqueceu Entre roupas e taças A nossa loucura Não há chance de apagar Deixa demorar Lembrar você é bom demais Vivemos tanta coisa Lembrar tanto pra acertar O tempo pra curar A mágoa que ficou pra trás Valeu minha vida inteira Valeu minha vida inteira Valeu minha vida inteira Tchau Tchau